A polícia interditou uma fábrica clandestina de linguiça! A impressão minha, o Michelle Obama voltou das férias prenha. Mas também, né? Vivia andando de barco pra cima e pra baixo com um monte de macho, deve estar grávida e não sabe nem quem é o pai. Com uma pergunta, Cici, qual tipo de linguiça você mais gosta? A grossa ou a fina? Qual que é melhor pra colocar na boca? Segura a marimba! Você primeiro me respeite, que eu tenho idade do seu avô. Descala a boca! Eu tenho idade do seu avô, você me respeite. Não acha graça, não. Eu vou suspender você um mês, só isso. Um mês. Eu só queria que a senhora deixasse de recalque e de inveja. Quem gosta dessas coisas podres é a senhora. Eu mereço isso. Tá no meio de um... Pode tirar ele do ar. Tá suspensa a Michelle e tá suspensa o Rodrigo.